E aí, Lú, volte a sonhar com os que sonham Esta boca de louvor, meu irmão adora o nome do Senhor Pois Deus jamais se esqueceu O vento já levou tua alegria E já não tem mais forças pra cantar Vem se arrastando A tua esperança foi embora E você de medo chora Está cansado de lutar O deserto é tua vida Mas não é o fim da lida Deus quer apenas te falar Que em meio esse deserto Ele sempre sobe perto E o Deus vai te abandonar E Deus vai treinar teu cativeiro E a você esse deserto Deus fará o fim da sua dor E né que eu te amo